Ah, com licença, o senhor já sofreu um assalto hoje? Não, claro que não. Ah, e que tal ser assaltado agora? Por que você é assaltado? Você é louco? Não, louco não, eu sou um assaltante moderno. Por que você é assaltante? O senhor não está armado? Não, 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 calma, não me fala de arma, pelo amor de Deus, eu morro de medo de arma. Arma é um perigo. Peraí, eu posso lhe assaltar? Não, eu estou sem dinheiro, moço. Não, mas até aí eu facilito, olha, pode ser cheque, cartão, vale transporte, vale refeição. Você pode me dar uma água, um pirulito, o que você quiser, entendeu? Se for o caso, eu posso dar um recibo e nota fiscal, pronto. Nunca vi um assalto assim, meu Deus. Ah, mas é porque a concorrência está muito grande, né, amigo? Olha, IPTU, IPVA, Imposto de Renda, Conta de Água, Luz, Telefone, é um assalto atrás do outro, quer dizer? Se eu não for muito, muito criativo, eu vou perder completamente a minha clientela. Clientela? Posso lhe assaltar? Não, por favor, eu não quero ser assaltado. Hoje em dia, meu amigo, olha só, ser assaltado é uma coisa que dá status. Pensa no dia de amanhã, garanta o seu futuro, você vai sair em todos os jornais do mundo, Carlos Alberto assaltado em pleno programa, pensa nisso, você tem que investir nessa ideia. Olha aqui, pensa direitinho, existe sem terra, sem teto, você não vai querer ser um sem assalto, né? Não, muito obrigado, mas eu não quero ser assaltado. Tá, então tá, olha, vamos fazer assim, não precisa nem ser agora, eu tenho consórcio de assalto, consórcio de assalto, pensa nisso. Como consórcio de assalto? Eu mando um carnê pra sua casa, você vai pagando a mensalidade, a gente combina o preço que você quiser. E aí você concorre a dois assaltos por mês, um por lance, outro por sorteio. Topa ser assaltado? Não, claro que não. Ó, eu sei que você tá meio nervoso agora, primeira vez que você... Ó, claro, louco. Não, mas faz o seguinte, então você fica com o meu cartão, vou mandar uma garrafa de uísque pra sua casa, vou pagar um jantar pra você, pensa direitinho, aí você pensa e me liga, eu assalto a domicílio também. É, olha aqui, delivery e assalto, aí pode me ligar e cobrar, tá bom? Tá. Vou aguardar a sua ligação, hein, senhor? Tá, confio em... Não corre, não anda e não grita, isso aqui é um assalto. Ai, por favor, não faz nada comigo, o meu marido é empresário, você vai ter o que quiser. Ah, é? E o que faz o seu marido? Ele é dono de empreiteira. Dono de empreiteira? Nada feito. Mulher de colega, eu não assalto. Fá, fá, fá.